Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. A chave perdida. Peppa e sua família foram para um adorável dia nas montanhas. Hora de ir para casa, voltem para o carro. Obrigada por visitarem a beleza local da montanha. Vejo vocês em breve. Chave, chave. Não, George, você não pode brincar com a chave do carro, você pode perdê-la. O senhor está brincando com a chave do carro, papai. Mas eu sou um adulto e não vou perder a chave. Puxa vida, o papai Pig deixou a chave do carro cair pelo ralo. Muito bem, vamos para casa. Ah, isso pode ser difícil. Por quê? O papai deixou a chave do carro cair no ralo. Ah, papai Pig. Não se preocupe, eu vou tirar a chave do ralo com uma vara. Viva! Hum, o ralo deve ser mais fundo do que eu pensava. A vara não é longa o bastante para alcançar a chave. O que nós precisamos é de uma vara de pescar. Então, nós poderemos alcançar com um anzol. Será que a dona coelha vende varas de pescar? Ah, você vende vara de pescar? Na verdade, sim. Mas eu não sei porquê. Nós não temos peixes na montanha? Não vamos pescar peixe. Vamos pescar a chave. O meu papai deixou a chave cair no ralo, senhora coelha. Ah, você nunca vai conseguir trazer de volta. O ralo é muito profundo. Para que servem os ralos? Os ralos levam a água da chuva para o mar. A linha de pesca não é longa o bastante para alcançar a chave. Puxa vida! Quanto de profundidade tem esse ralo? Nós podemos ver a profundidade deixando cair uma pedra. Boa ideia, dona coelha. Nós podemos contar quanto tempo a pedra leva para chegar ao fundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele é fundo. Eu disse. O que nós vamos fazer agora? É o senhor touro e seus amigos. Indashi, tratou. O George ama guindastes e tratores. Olá, pessoal. Olá, senhor touro. Bem-vindos à beleza local da montanha. Vocês têm algum trabalho para fazer? Não. É nosso dia de folga. Por isso, nós vamos aproveitar a beleza local. É uma vista muito bonita, chefe. Sim, é muito bonita. Ah, senhor touro. Poderia emprestar seu guindaste por um minuto? Para que, senhor Pig? O meu papai deixou a chave do carro cair no ralo. Não fale mais. Eu vou pegá-la em um instante. Senhor rinoceronte, o guindaste, por favor. Se afastem. Olhem só, já vai descer. Que sorte. Foi muito bom o senhor touro aparecer bem na hora. Sim. Agora nós vamos conseguir nossa chave de volta. Ei, até onde ela vai, chefe? O senhor touro é o chefe. O senhor achou a nossa chave? Não. O guindaste não é longo o bastante. O que devemos fazer agora? Fácil. Vamos escavar a estrada. Viva! O senhor touro está escavando a beleza local. Pare. O que está acontecendo? Nós viemos ver a beleza local. Ah, eles estão escavando bem agora. Não vai demorar. Meu pai deixou a chave do carro cair no ralo. Ah? Calma! Calma! É a chave! Nós a pegamos! Viva! Aqui está. Obrigado, senhor touro. Ah, que isso? Não foi nada. Ah, para onde foi a beleza local? A beleza local da montanha agora é um grande buraco. É uma caverna agora. Bem-vindos à beleza local da caverna. Uh! Todos agradeçam ao meu pai. Ah, e ao senhor touro. É! Eu sou bom em cavar buracos. O senhor touro adora cavar buracos. Todos adoram cavar buracos. O novo dinossauro do George. O George está brincando com seu brinquedo favorito, o senhor dinossauro. George adora jogá-lo para cima e para baixo. O senhor dinossauro é feito de plástico. É quase impossível quebrá-lo. Dinossauro! Var! George adora brincar com o senhor dinossauro no banho. Ha, 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 ha! A noite, o George sempre leva o senhor dinossauro para a cama com ele. Dinossauro! Var! George! O senhor dinossauro está quebrado! Oh! O senhor dinossauro não tem mais a cauda. Ah, ha, ha, ha! Pobre George! Você tem o senhor dinossauro há muito tempo. Estou surpreso que ele tenha durado tanto. Quem sabe não seja a hora de ter um novo dinossauro. Sim, nós podemos ir à loja do senhor raposo amanhã. Essa é a loja do senhor raposo. A loja do senhor raposo vende de tudo. Eu tenho certeza de que vamos achar um dinossauro novo e lindo aqui, George. Dinossauro! O George não quer um dinossauro novo. Olhe, George, um dinossauro grande. Dinossauro! Bom dia! Como posso ajudar você? Queremos o dinossauro da vitrine, por favor. Certamente. Boa escolha. Esse é o Dino Rouge. Que ruge, anda e também canta a canção do dinossauro. Dino Rouge, Dino Rouge, escutem bem o Dino Rouge. Vamos levá-lo. O George está brincando com o Dino Rouge no seu jardim. Não brinque muito forte com o Dino Rouge, George. Ele tem partes que movimentam e podem quebrar. O George não pode brincar com o Dino Rouge no jardim. O George quer brincar com o Dino Rouge no banho. George, se você molhar o Dino Rouge, ele vai parar de funcionar. O George não pode brincar com o Dino Rouge no banho. É hora de dormir. O George levou o Dino Rouge para a cama com ele. George! Puxa vida! O Dino Rouge me acordou! Talvez o Dino Rouge devesse dormir em outro lugar. O que vem o Dino Rouge? O George não pode ficar com o Dino Rouge na sua cama à noite. É de manhã. Por que o George está assim tão triste? O George não pode brincar com o Dino Rouge no jardim, no banheiro ou na cama. Não importa, George. O Dino Rouge ainda pode rugir. Dino Rouge! Dino Rouge! Escute bem do que... Eu acho que as baterias acabaram, Papai Pig. Mas já? Quantas baterias tem aqui? Centenas de milhares, Papai. Dino Rouge precisa de muitas baterias para fazer o seu rugido. Oh! O que é isso? Será que é um trompete? Isso não está funcionando. Dinossauro! Isso não é um trompete, Peppa. Você achou a cauda do Sr. Dinossauro. Oh! Agora, Papai Pig pode consertá-lo. Vou tentar. Hmm... Eu acho que pode ser um pouco difícil de consertar. Oh! O Papai Pig consertou o Sr. Dinossauro. Viva! Eu sou o mesmo perito em consertar coisas. O George adora o Sr. Dinossauro. Dinossauro! 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 Olá, Sr. Dinossauro! O Sr. Dinossauro é o brinquedo favorito do George em todo o mundo. O trem do Vovô Pig para o resgate. Vovô Pig está levando a Peppa e o George para um passeio em seu pequeno trem Gertrude. Eu amo Gertrude, o trem. E a boa coisa é que Gertrude tem rodas de borracha. Por isso, nós não temos que ir em trilhos de trem. Nós podemos ir para onde quisermos. O trem do Vovô faz tchu-tchu-tchu. 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 O trem do Vovô faz tchu-tchu-tchu. O dia inteiro. Dona Coelha está levando os adultos para o trabalho em seu grande trem. Bom dia, Vovô Pig. Saindo com o trem de brinquedo de novo? Gertrude não é um brinquedo. Ela é sim uma locomotiva em miniatura. Oh, isso é bom. Tchau. Vai rápido, Vovô Pig. Não, não posso. Esse é o mais rápido que a Gertrude consegue. O grande trem está indo muito rápido. Puxa vida, o grande trem está quebrado. O que aconteceu? Precisamos ir para o trabalho. Olá, Dona Coelha. Está tendo problemas com o seu trem? Não é engraçado, Vovô Pig. Todos os meus passageiros precisam ir para o trabalho. O que você precisa é arranjar um trem que não quebre, como a Gertrude. Essa é uma boa ideia. Para fora. O quê? Vou pegar emprestado o seu trem. Transferência. Mas o que é que eu vou fazer agora? O senhor fica aqui e conserta o grande trem. Está muito bem. Eu gosto de consertar coisas. Oh, que divertido. Andar num trem de brinquedo. Gertrude não é um brinquedo. Ela é sim uma locomotiva em miniatura. É claro, todos a bordo do trem de brinquedo. Isso não pode ir mais rápido? Não. A Gertrude é um trem lento. A senhora vaca está esperando pelo trem na próxima estação. Mas o que aconteceu com o grande trem? Ele encolheu? Não. Esse é um trem de brinquedo. Gertrude não é um trem de brinquedo. Ela é uma locomotiva em miniatura. Lá vamos nós. Vovô Pig adora consertar as coisas. Muitos pinos e peças interessantes. Ah, puxa. Um engarrafamento. Gertrude pode andar na grama. É claro. Tchau, pessoal. A dona coelha está pegando um atalho. Passando no lado dos papos... Subindo a colina. Não, Gertrude! Você consegue subir? E para na próxima estação. Olá! Onde está o trem grande? O grande trem está quebrado. Hoje estamos andando no trem de brinquedo do vovô Pig. Gertrude não é um brinquedo. Ela é uma locomotiva em miniatura. Próxima parada ao final da linha. Isso vai ficar aqui e esse vai para cá. Vovô Pig consertou o grande trem. Boas notícias! Última parada. Agora todos vocês podem ir para seus trabalhos. Espera aí. Levamos tanto tempo para chegar que é hora de voltar para casa. Oh! Vamos voltar, então. Mas se viajarmos na Gertrude, levaremos muito tempo para chegar em casa. Olá, pessoal! Eu consertei o grande trem. Excelente, vovô Pig. Transferência! Lá vamos nós! E a Gertrude, pessoal? Não podemos deixá-la para trás. Sim! Gertrude! Não se preocupem. Nós podemos levar o trem de brinquedo também. Gertrude não é um brinquedo! Nós já sabemos. Ela é uma locomotiva em miniatura. A Gertrude é o melhor trem de todo mundo. Olha só, pessoal! Peppa Pig 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 Peppa Pig